Bom, é o seguinte, rapaziada. Estamos de volta aqui no Zelda Tears of the Kingdom. Puxa! Oh! Cute! Torre imediatamente. Vai lá, filhão, que eu preciso liberar essa área pra mim ter acesso ao mapa. E a gente já vai em direção da outra lembrança e da próxima torre também. Eita, pega. Não botão de ler, não. Se você conseguir consertar, muito obrigado. Não fala muito de coisa útil, não. Não fala nada muito útil, não. Já vou direto na próxima lembrança ali. Show! A TV ligou sozinha. No meio da gravação, mano. Como assim, tá ligado? Desliguei ela. Vai entendendo, mano. Mistérios. Ah, liberamos o mapa de Gerudo. Tem um labirinto pra gente fazer aqui também. Esses labirintos. Nossa, a gente vai ter que fazer alguns vídeos de labirintos, hein. Outro local pra explorar. Vídeos flutuantes. Poucas, né? Porque... Porque... Ser do deserto é complicado. Uhul! Vamos lá. Aquele negócio ali. Nem vou perder meu tempo ali por enquanto. Quero ver essa lembrança aqui, mano. Então, provavelmente vai dar o título e a capa do vídeo, né? Depois a gente vai lá naquela direção lá. Muita coisa pra gente explorar, mano. Meu Deus, olha o tamanho desse deserto, mano. Olha como tinha aquele puzzle lá. Agora tem uma parada muito interessante ali, né? Então, reda o moinho ali que a gente vai tirar foto. Aquele lá a gente já fez. Aquele lá a gente já fez. Acho que aquele ali a gente não fez ainda não. Fez. Fez. Acho que fez, pô. Tá longe. Nossa, parece que tá tão perto, mas tá tão longe, né, mano? Puta que pariu, velho. Puta que pariu, velho. Tem que achar o coró aqui ainda, né? Eita. Acho que só substituindo a arma já é o suficiente, né? É nada, filhão. Vai achando que tá calor. Ó, friaca. Aí. A gota tá aqui. Vamos pegar a gota primeiro, depois a gente vai atrás do coró. Obviamente, eu vou tirar a facecam, né, mano? Vai dar uma imersão maior aí. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A HERO TO HIS PEOPLE AND A KING BY BIRTH Well, it is truly reassuring It is my honor When your Zonai ancestors first descended upon these lands long, long ago They must have seemed to be gods And now you rule as king And have taken a Hyrulean woman as your wife Your majesty has certainly risen above your admirable lineage Most impressive It is unfortunate that the noble Zonai no longer grace this world with their presence All except you and your sister, that is Even if something were to happen to me Both my kingdom And the peace it brings These will endure for generations to come Your actions today are appreciated, Ganondorf I look forward to your future endeavors You may leave Your majesty King Roru I believe that man's heart holds many dark ambitions Just his name Even that It gives me pause I am well aware of his evil nature For that reason And others I want him close It will be easier to keep an eye on him There is nothing to worry about Okay Okay O Choro da Princesa 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 Que torre interessante, né, mano? Cara, olha isso aqui, ó. Nada, não tô quase. Vamos subir aqui, então. Meu Deus do céu. É só... Eu... 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 O que é isso? Que bagulho realmente ficou coberto de neve mano, que bagulho doido velho Que bagulho doido mano Que bagulho doido velho Que bagulho doido velho Mapa do céu e da superfície completa Mapa do céu e da superfície completa Mapa do céu e da superfície completa Mapa do céu e da superfície Mapa do céu e da superfície completa 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 Mapa do céu e da superfície Os amiguinhos vão ficar aí por enquanto Estátua da Guerreira aqui, né? Que que é isso aqui, mano? Algo muito top pra... Caralho, velho. Fica em pé aí. Provavelmente o poder da... da Riju aqui, né? De raio. Provavelmente isso. A gente não tem outra explicação. Vamos dar um teleporte ali pra cima e fazer outra Shrine. Mas antes... Precisa pegar aquele colóquio ali. Bem escondidinho aqui. Nem vai precisar dar o teleporte, na real. Eu ia dar o teleporte, mas... Olha... Cadê ela na cara, hein? Esse mesmo bagulho do raio aí, ó. Quando você olha, tem coisa pra você fazer nesse jogo, mano. Se eu não focar no objetivo, fodeu, né? Ah! Será que é isso, mano? Será que é isso, mano? Pera aí, não. Pera aí, pô. Ai, meu Deus do céu. Se bobear é isso, guys. Caralho, velho. Se bobear é isso, manos. Eu vou subir ali. Eu vou tentar. Vou ter que amanhecer primeiro, né? Mano, se for isso... Muito louco, né? Não é possível ter esse negócio aqui à toa, tá ligado? Eu acho que não ia estar à toa aqui essa parada aqui, essa parada. Caralho! 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 Caralho, caralho! Caralho! Ixi! Lua de sangue. Caralho! 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 5 horas da manhã Que hora que o merdito do sol bate aqui? Esse dano elemental para você largar a mão do seu otário Solzinho Tem um bagulho de coró aqui também para fazer Está marcado ali, a gente vai fazer antes de ir para lá É isso mesmo, mano, na moral, velho Que bagulho foda, mano Que bagulho foda, na moral, mano Ah, esse jogo é maravilhoso, cara, na boa, mano A dica sempre está em volta Não morre nunca Olha essa parada, mano Essa parada que ele drop é um golpe só Depois ela quebra, né O certo é usar ações e flecha essa parada Não entendi E aí E aí Acerta o bagulho que eu quero filhão Escutem meio que um bobo frog ali também Nossa não imaginava que já achasse esses bichos aqui não achei que era mais para dentro de fogo E aí 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 O seguinte mano E aí E aí E aí E aí Ainda bem que tem uma palestinha de luz ali, né? Certo de pular, seu arrombado. Na moral. Nossa, tá o Master Sword aqui, né? Vamos subir agora. Peraí, parece que tá uma parada lá em cima. Eu tô ficando meio maluco. Não tem nada. Não tem nada. Agora nem precisa de corte. Consegui desvendar um mistério ali. Vamos andar de treinozinha. Primeira vez que eu vou andar nesse veículo aqui, tá? Não. Tchau, tchau. Vamos para a próxima Shrine, daqui a gente vai lá ver a tal lembrança, mas antes de ir na última lágrima da Zelda, o certo é... Nossa, é sério que tem um lino ali? Tem um lino ali, tiozão. Tem um lino ali. Vamos passar na casa do Link para pegar um coraçãozinho extra, né? Olha o urso aí, ó. Pega no fogo aí, bicho. Nossa, achei que estava perto, mas está longe, mano. Vou pegar esse coroa aqui. Tchau, tchau. Eu não vou concluir esse desafio nada não, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma rota para uma bola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. boa isso aqui é muito bom isso aqui é muito bom né Mano ela voltou que ia precisar dela fazer isso aqui ai caralho agora eu não sei o que eu faço aqui não Mano eu tô perdido subir aqui show provavelmente é isso aqui né na verdade eu posso usar na verdade um como que eu posso dizer eu posso fazer assim ou simplesmente ou simplesmente usar um usar um escudo né mano com um míssil na ponta eu planava até lá e pegava essa parada aqui e e pegar mais um coração e até bom porque então o nosso objetivo tá logo ali na frente também né tá perto e 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 as lágrimas uma lágrima com uma lágrima mas é isso então rapaziada vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse episódio eu sinceramente curti cada segundo desse episódio meu irmãos a gente se vê no próximo então lembrando aí se torne membro do canal além de ajudar muito aqui rapaziada vocês também têm acesso antecipado aos vídeos e se vê no próximo então lembrando aí se torne membro do canal além de ajudar muito aqui rapaziada e 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